A 7 horas e 15 minutos eu vou direto a Brasília falar com o nosso querido amigo Pessoa, que quando foi ministro da Pesca, ajudou muito o nosso estado, está na ponta da linha o amigo Altemir Gregolim. Alô Gregolim, bom dia! Bom dia, Bede Paula, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, é um prazer enorme estar falando com você aí, trocar umas ideias a respeito do setor de pesca e cultura, a respeito da transição, prazer enorme! Você sabe que eu tenho muito a agradecer a você, porque quando ministro da Pesca, você sempre atendeu com muito carinho o estado de Mato Grosso do Sul, não só aqui, mas todos os demais estados. Eu fiquei sabendo que provavelmente você será o ministro da Pesca no futuro governo, confirma isso, Gregolim? Bem, veja, Bede Paula, na verdade é o seguinte, eu estou coordenando a transição na área de pesca e cultura, fui convidado, é uma grande responsabilidade, né? É um desafio você poder fazer um mapeamento aí da situação atual, diagnóstico, né? E os principais entraves, desafios, mas o presidente Lula deixou bastante claro que o fato de estar no grupo de transição não significa que é candidato a alguma coisa, né? Então, assim, evidentemente o meu nome é um nome que tem expressão, né? Em função não só dos cinco anos de ministro que nós desempenhamos o trabalho, 2006, 2010, mas pelo fato de eu ser um profissional da área, sou veterinário, tenho mestrado em desenvolvimento rural, atuo no setor, né? Eu estou há dois anos na Coordenação Nacional da Semana do Pescado com as entidades nacionais, empresas, todo o setor. Organizamos também, realizamos em Foz do Iguaçu, o IFC Brasil, que é um congresso internacional com feira de negócios, exposição de tecnologias, hoje é seguramente o maior evento da cadeia de pescados e também faço consultoria, sou professor na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, a gente tem currículo e evidentemente o nome da gente sempre é lembrado e a gente fica feliz, né? Mas é uma, digamos assim, esta definição vai ocorrer num segundo momento, porque ainda não há uma definição se a pasta será um ministério, né? É um compromisso a princípio do presidente, porque esse debate veio na campanha, mas não há ainda uma posição final. Então, agora nós temos até o dia 11 a realização de um trabalho de um diagnóstico profundo. Ontem entregamos um primeiro relatório e eu acredito que a partir da semana que vem, já o presidente comece a definir qual estrutura nós teremos e num segundo momento, daí sim, né? Quem deverá assumir a pasta, né? Ô Gregolinho, supondo que no segundo momento seja você o futuro ministro da pesca, Você já tem mais ou menos uma diretriz de trabalho que possa alavancar ainda mais a psicultura no nosso país? É, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque o que que acontece? Inclusive a defesa da criação do ministério passa por aí. Nós, por um lado, nós temos aí mais de um milhão de famílias de pescadores, né? Nesse segmento, na verdade, temos dois grandes segmentos, né? A pesca e a aquicultura. Na aquicultura, a cadeia, digamos, mais dinâmica que é a psicultura. Então, na pesca, nós temos aí mais de um milhão de famílias de pescadores, né? Que é um contingente que tem na pesca a sua subsistência, é daí que sai o alimento, a renda dessas famílias, né? Tem uma pesca industrial também que captura um volume de recursos pesqueiros consideráveis, associado a isso, tem uma indústria pujante, etc. E nós temos aí, sim, a piscicultura, né? Que é o polo mais dinâmico, né? De produção. A piscicultura, ela vem crescendo aí a 10% ao ano, especialmente a tilápia. É um percentual de crescimento acima da média mundial. Nós já somos o quarto maior produtor de tilápia a nível mundial, né? Só atrás da China, da Indonésia e do Egito. Além da tilápia, nós temos o tambaqui, peixes amazônicos, né? Mas, especialmente, o tambaqui, onde Rondônia é o maior produtor, é um peixe extraordinário, está abrindo mercado, não só nacional, mas também já sendo exportado, inclusive, para os Estados Unidos. E nós temos, no Nordeste brasileiro, aí a produção do camarão. Mas a piscicultura é a grande aposta, né? Do Brasil na produção. E o Mato Grosso do Sul, evidentemente, é destaque, né? Nós temos empresas importantes aí, como é a Genesys, a Tila Brás, né? A Tila Brás recebeu, agora, recentemente, um aporte de capital de um investidor europeu de mais de 10 milhões de euros. E nós temos a Belo Alimentos, que adquiriu a Mariterra e está transformando a Mariterra numa grande empresa de produção de tilápia, com sistema de integração, porque a Belo Alimentos, ela vem da produção de frangos, traz esse know-how, né? Da verticalização da produção, do sistema de integração. E também aproveita toda essa cadeia, já, de frios e de esses canais, né? De mercado, não só internos, mas também externos para exportação. Então, a piscicultura, realmente, é a grande aposta, né? E eu diria, Bede Paula, destacaria um ponto que eu considero, assim, muito relevante, que justifica o governo federal criar ministério e investir nessa área. É o grande potencial que o Brasil tem, né? Poucos países do mundo têm a condição que o Brasil tem de ser um gigante na área de produção de pescados, né? Por várias razões, né? Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, né? Nós temos uma costa gigante, nós produzimos soja, milho para a ração, né? E, dessa forma, sermos mais competitivos. Existe uma demanda mundial crescente. A FAO, que é uma organização ligada à ONU, estima que, em 2030, nós teremos uma necessidade adicional de produzir mais 24 milhões de toneladas de pescados. E, em 2050, mais 50 milhões de toneladas de pescado para atender a demanda crescente. E poucos países têm a condição de produção como o Brasil. Aliás, o Brasil, hoje, tem a melhor condição, a melhor possibilidade de produção e atender essa demanda crescente de pescados. Então, nós temos as condições de, efetivamente, sermos competitivos, sermos grandes, como somos no frango, no bovino, no suíno, na soja, no milho e assim por diante. Ô, Gregolim, eu fico muito feliz de todas essas possibilidades, até porque somos amigos de longa data, temos boas histórias para contar, né? Ontem, inclusive, minha filha Ana Rita esteve lá em casa falando, pai, que legal Gregolim voltar a ser ministro da pesca. O país vai ganhar muito com isso, o nosso Estado vai ganhar muito com isso. Então, estamos todos nós apostando, esperançosos, de que você seja o ministro. Porque você nunca parou de trabalhar, nunca parou de produzir e sempre voltado para a aquicultura, para a psicultura, que é um negócio extraordinário em todo o Brasil, como você bem disse. Eu quero desejar a você, em nome de todos nós, em nome da minha família, que você seja agraciado por merecimento com esse cargo. E dizer a você que nós estamos esperançosos com tudo isso. Quero deixá-lo à vontade para mandar um recado ao povo de Mato Grosso do Sul e parabenizá-lo pelo excelente trabalho que você fez e que você fará, certamente, se nomeado. Eu quero, desde o Paulo, agradecer todo esse carinho. A gente se conhece já há algum tempo e eu tenho um carinho muito especial por esse Estado, que tem crescido, tem se expandido. Tem o Pantanal, que é um símbolo para o nosso país, que inspira tantos cuidados. Temos aí muitos pescadores e temos uma aquicultura, uma piscicultura, que é cada vez mais puxante. E, evidentemente, a gente está contribuindo, nesse momento especial, contribuindo com ideias, com articulações, trazendo o setor produtivo para contribuir. Nós, inclusive, através do grupo de trabalho, nós desenvolvemos todos os segmentos produtivos, todos estão discutindo nas suas entidades, nas suas organizações, nos seus estados, nos seus locais de trabalho, contribuindo com ideias e proposições para que, realmente, o próximo governo, o governo Lula, faça muito por esse setor. E o fato de nós já atingirmos um processo de desenvolvimento, especialmente na piscicultura, onde nós temos um pacote tecnológico, temos no Brasil todas as principais empresas de tecnologias na área de genética, sanidade, equipamentos, nutrição, atuam no Brasil e nós temos cada vez mais tecnologias disponíveis, inclusive o tema da automatização, da inteligência artificial, da indústria 4.0. Tudo está chegando com força na piscicultura, na aquicultura brasileira. Então, eu acredito, piamente, que o Brasil estará, em poucos anos, assentado ao lado dos grandes produtores mundiais de pescado. O Brasil, na verdade, é um fator de segurança alimentar mundial. Hoje, o Brasil alimenta 20% da população mundial e, certamente, vai ocupar um espaço ainda mais relevante. E o pescado tende a ser a proteína onde nós mais vamos crescer. Eu diria que é a mais nova fronteira agrícola, pecuária brasileira, onde muito investimento vai acontecer, onde temos condições. E esse é o desafio para usar um alimento barato, que chegue na mesa dos brasileiros, de quem não tem condições, do pobre, da classe média, da classe mais... Que tem melhores condições também, porque é um alimento saudável, um alimento nobre e ocupa cada vez mais espaço na dieta a nível nacional e a nível internacional. Então, eu te agradeço de coração aí, Beli Paulo. Em breve, vamos para o Mato Grosso do Sul e aí a gente troca umas ideias, né? E vamos jantar e tomar uma cervejinha junto aí. Obrigado, Gregolinho. Um abraço para você, um abraço para a Jane também. Muito obrigado, um abraço ao pessoal aí em Brasília.